Olha, vamos jantar fora, eu e tu e tal Pô, conversa em dia Pô, essas besties, são essas besties Como é que é? Como é que te reagias? O que é que farias? Nesse momento? O que é que tu achas disso? A pergunta é para mim É, pode esquisar, pode esquisar Não, 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 eu estou... Assim, no teu ver, tu achas que... Pai, em primeiro lugar Em primeiro lugar, né? A tua amiga ligou-te e tal, vamos jantar juntos Exato Tu vais? Por que não? Ah, havia uma vez Eu ia Ah, calma, calma Primeira razão é Eu tendo a minha mulher Tenho todo o respeito pela minha mulher, né? Nesse caso Eu tendo uma bestie Tenho que introduzir essa bestie A minha mulher, né? Exato Ela tem que saber tudo Quando falo tudo A minha relação Amizade Com essa pessoa, né? E não fazer nada por trás Porque a mulher, desde que Mostres Como é que é? Trust Acho que aí já não Coisa Confiança Já não gera aquelas Desconfianças E isso tudo, né? E um homem que abre Com a mulher Acho que não seria nenhum problema Sim, senhora, gostei Isso aqui é um empresário Então, agora vamos reverter os papéis Este é um empresário A tua mulher Mãe dos teus filhos Sim Tu estás a fazer vida com ela Ela tem um bestie Ok O bestie O bestie Com a vida Tem que levantar Né? No restaurante Todo posto Todo chique Só eles os dois Frente a frente Mora casalho Mira o fim A tua bestie Como é que tu te sentirias Honestamente, né? Eu estou aqui Eu vou falar Eu acho Eu acho Que depende de mentalidade De cada homem Esse Esse gajo é um empresário Total Eu nesse caso sou muito aberto Gosto de dar confiança na pessoa que está comigo Porque se a mulher quiser fazer alguma coisa Vai fazer Exato Então eu não tenho que perseguir Ou não tenho que estar a desconfiar Ou a tentar saber o que é que vai fazer O que é que não vai fazer Eu gosto de dar essa liberdade à mulher Fazer aquilo que a coisa